Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para fazer uma análise super tranquila da AERES, a última análise foi justamente a análise do IPO, desculpa pelo barulho, foi a análise do IPO, então faz algum tempo já. Aqui uma análise sem muito a explorar, a operação é uma fabricante de PAS para aerogeradores, para aqueles geradores de energia eólica. Muito do que foi colocado na análise do IPO é justamente o ponto que a gente vai basicamente repetir aqui com um pouco mais de adição de coisa, mas basicamente o sucesso da operação é muito dependente de fatores exógenos, de fatores que fogem do controle da operação, isso tanto falando de custo quanto falando de demanda mais ou menos agressiva pela operação, o que se faz ali, o que faz com que a operação não tenha muito controle do próprio sucesso, isso incomoda bastante, e que se mostra, inclusive, na abertura da teleconferência, onde a operação ali, a gestão já começa falando com foco bastante em política de investimento americana e política de investimento europeia, no caso da Europa, por motivos diferentes ali, no caso americano mais por causa da transição para a economia verde, no caso da Europa mais pelo susto que eles estão passando agora com crise energética devido justamente à redução ali da disponibilidade de gás russo, e eles colocam justamente esses fatores de expansão de investimento em blocos econômicos como salvação da lavoura, isso aí dá uma ideia considerável do quanto eles têm de expectativa vinculada a coisas que fogem do controle da operação, e trazendo para algo mais vinculado à análise do IPO passado, a gente vai ver na margem evítida, as margens bem pressionadas, espremidas há algum tempo justamente com elevação ali de custo de matéria-prima, que é uma parte considerável do componente aqui de produção deles. E hoje, opa, quase travou aqui, hoje com uma alavancagem consideravelmente alta, que é mais um fator aí que não ajuda e que está adicionado ao que a gente tinha de questões no período passado no IPO, tá? Isso dito, a gente vai para um do deludence, onde a gente tem a operação, onde a receita operacional líquida tem participação cada vez menor do mercado externo, por que eu estou pontuando isso? Porque é uma das coisas que me faz pensar sobre a validade da teoria ali do benefício extremo com políticas de investimento internacionais, se você tem já uma exposição pequena lá fora, pode ser, porque lá fora está investindo muito pouco, pode ser, porque você está com alguma dificuldade justamente de ser competitivo ou penetrar em mercados internacionais, o que pode reduzir consideravelmente o benefício de investimento mais forte, seja Estados Unidos ou Europa, tá? Custos compostos, como dito, fatores fora do controle, está grande parte de matéria-prima, a gente teve um forte inflacionamento recente de coisas em geral, incluindo ali tudo que pode vir a ser matéria-prima aqui para essa operação, então foi uma inflação generalizada por um bom tempo, e mão de obra, está aqui determinada pelo mercado de trabalho, volta a reforçar, foge do controle deles, qualquer mercado mais aquecido de mão de obra, a gente vai ter aqui um efeito de redução de margem bruta, isso daí gerando justamente uma margem bruta apertada e volátil, como a gente pode ver na tela com o período anterior e o mesmo período do ano passado, nesse período em 12,3%, o que não é propriamente algo que inspira muita saúde econômico-financeira da operação, que acaba refletindo justamente no EBITDA, também apertado, com margens ali há bastante tempo bem apertadas, se vocês lembrarem na análise do IPO, a margem de 2018 era 30%, a de 2019, de 2018, 2019, se não me engano, eram 30% e 20% respectivamente, o resultado disso tudo é um prejuízo líquido de R$ 28,6 milhões, o que não é trágico, mas não é encorajador, dado o cenário como um todo, isso somado a uma forte e crescente alavancagem, que atingiu ali 3,2 vezes, o que não é pouco para uma operação que está passando por esse tipo de questão ali de pressão operacional, não é provavelmente a coisa mais positiva do mundo. O backlog com faturamento projetado de R$ 10,8 bilhões no longo prazo é positivo, mas não muda propriamente o cenário estrutural que a gente vê afligindo a operação, que basicamente era o que a gente viu no IPO já, a operação fica muito refém de questões externas, o que justamente faz com que eles tenham mais a favor, mais controlados pelo vento, aquilo que propriamente por uma gestão mais ou menos eficiente. assim como o preço, a gente tem ali como positivo também, mas assim, apesar da forte queda desde o IPO, não é nada que chegue próximo ali de me fazer ter qualquer tipo de interesse de alocar capital em uma operação assim que acaba sendo mais dependente de exógeno do que propriamente da capacidade interna. Tirando a capa da apresentação, que como eu coloco aí na tela é realmente linda, a foto é maravilhosa, eu não tenho qualquer interesse no ativo, o sucesso da operação é quase completamente dependente de fatores exógenos, a alavancagem está forte para uma operação que está passando por um aperto operacional, o operacional está pressionado há algum tempo já, e o preço ainda muito acima do que eu consideraria palatável para uma operação nesse estado com esses moldes. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, é uma robovesticonscente, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como melhor detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e até amanhã com a próxima análise. Valeu, galera!